Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sabadão por aqui, já tamo na rua, né? Mas na verdade, hoje eu não vim bater perna, mas acaba que a gente bate uma perninha também, né? Eu vim trazer a Mari hoje tempinho, amanheceu com chuva. Aí eu fiquei com dó, falei, você pode deixar que eu te levar hoje. E aí eu já aproveitei, dei uma paradinha aqui na tia, que é próximo, sabe? Eu quero ver se eu acho um potinho pra não colocar a chave. Eu já tenho um potinho que eu coloco chave lá no painel, mas assim, é um potinho raso, já tá velhinho, antigo, sabe? Nada a ver. Então eu quero ver se eu acho um potinho mais jeitosinho pra gente tá colocando a chave lá em casa. Porque eu não gosto assim muito de pendurar, não. Se eu achasse uma plaquinha bonitinha e tal, mas o povo lá em casa é meio desorganizado, de todo jeito tem mania de deixar em cima do painel, não tem jeito. Enfim. E depois eu quero ver... Depois eu quero ver, não. Depois eu vou passar numa loja que vende essência. Mas eu tô pensando em comprar aquela essência. Essência que eu tenho costume de comprar, de vareta, de borrifar. Eu quero voltar a usar aromatizador elétrico. Eu tenho a sensação que exala mais, sabe? Aí eu quero comprar mais um aromatizado elétrico, né? Mais um negócio de pôr a parede. Mais um aparelho, no caso, né? E um eu já tenho. E aí, essência. E eu quero mudar o cheirinho da essência. Eu quero voltar pra um cheirinho mais verde. Ou pro bambu, ou pro alecrim. Vou ver se tem, né? Porque eu também não sei se tem. E eu gosto muito dos cheirinhos, dos óleos aromatizados. Eu não sei se é óleo. Dos aromatizantes da Via Aroma. Eu acho que fixa muito, sabe? O cheiro. E é isso. Porque os que estão lá em casa, eu acho que... Eu não sei. Se eu já acostumei. Até o Joel, que era implicado com o cheirinho de vanilha, não tá sentindo mais. Eu acho que não tá exalando mais na casa. E que esse tempo de chuva... Tem que ter um cheirinho na casa, gente. Senão eu fico doida, sabe? Eu não precisava também comprar um esfregão, sabe? Mas vou ver. Porque esfregão tem diferença, assim, de valores muito grandes. De lugar pra lugar, sabe? Mas nesse lugar que eu vou, lá eles já vendem essas coisas de casa mesmo, sabe? Produto de limpeza, vassoura, rodo e assim vai. Ó, o tempinho hoje tá de chuva mesmo. Mas assim, a gente nem pode reclamar. Porque essa semana tivemos... Foi uma semana inteira de sol, né? Tava tendo muita chuva de madrugada. Mas durante o dia tava tendo sol. Tava muito bom. E ontem e hoje que a gente acordou... Nossa, gente, pra que isso? Ontem e hoje que a gente acordou com um tempinho de chuva, sabe? Mas assim, ontem, por exemplo, no período da tarde já deu um solzinho. Então às vezes também hoje vai acontecer. Apesar que hoje tá bem tampadinho, não tá com cara que vai dar sol hoje, não. E na hora que eu tava saindo de casa, o rapaz da Shopee... O rapaz da Shopee não, o rapaz entregador, né? Da Shopee, tava chegando lá em casa. Aí pra não entrar pra dentro, peguei só o pacote e trouxe no carro. E que tô abrindo pra mim matar curiosidade. Na verdade, o Joel tava doido com umas capinhas novas. Aí, as capinhas é muito baratinha no Shopee, né? E boa, de boa qualidade, viu, gente? É tipo 10, 12, 14 reais. Mas pra dar o valor do frete grátis, né, gente? Porque também não faz sentido, né? Você compra um produto de 10 reais e ter frete grátis. Aí tinha que atingir um certo valor, que eu não lembro. Aí eu fui pegando. Peguei duas capinhas pra ele, que ele queria uma preta e uma transparente. Aí eu peguei uma azul marinho pra mim, pra dar o valor. E ainda, pra dar o valor, faltava acho que 7 reais, 6 reais. Aí eu peguei esse cheirinho pro carro. Até vou colocar aqui. Se é bom, não sei, não tinha muita opção. Mas aí eu pensei assim, ah, vai esse mesmo, de melancia, né? Os outros, eu acho que poderia ter menos erro. Se não gostar, joga fora, pelo menos é um valor baratinho, né? 7 reais. Mas não deixa de ser um valor, né? Aí a capinha pro meu, eu peguei essa aqui, ó. Azul, olha que lindo, gostei, hein? Desse azul, azul escuro, ó. Azul marinho, né? Gostei, amei. Aí pra ele, ele queria uma preta, ó. E ele tava doido com uma transparente. Eu nem vou abrir não, porque é dele, né? Ó, tá vendo? Mas essa aqui diz que ela é muito boa. Space, ela é mais reforçada e tal. Acho que ela é anti-impacto, um negócio assim. Não sei. Ela é um pouquinho mais cara, mas super bem recomendada, sabe? Aí ele queria uma transparente e aí a gente comprou. E é isso. Agora eu vou já abrir a minha, já trocar aqui, porque a gente é dessa. Já vou abrir e cheirinho e colocar no carro também, que a gente é dessa também. E olha que linda, gente. Gente, eu juro. Aqui em Araxá, ela é flanelada aqui. Flanelada? Veludada aqui por dentro, ó. Tá vendo? Igual essas capinhas da Apple mesmo, original. Da Apple, né? É. Mas o que que acontece? Se eu for comprar uma capinha dessa aqui em Araxá, pra ser barato, pra ser barato. 40, 50 reais. A mesma coisa, do mesmo jeito, mesma qualidade. Então, ainda agradecemos, né? A existência da Shopee. Aqui, ó. Achei esses aqui de promoção, ó. 9,99. Olha que bonitinho. Do jeitinho que eu queria, um potinho. Na verdade, eu ia levar no bambu, mas 9,99. Acho que eu vou levar um desse. Ó, tem vários modelinhos, ó. Olha que outras cores, ó. Tá vendo? Tem esse aqui puxando mais pro... Olha que lindo. Esse aqui puxando mais pro... Eu acho que esse aqui combinaria mais, né? Lá com o meu painel. Não sei. Vou ver aqui. Mas tá muito lindo. Nossa, são vários, ó. Bem baratinho. Nossa, aqui tem um trem bonito mais de decoração, gente. Eu já tô lá em casa, né, meu povo. Deixa eu compartilhar aqui minhas comprinhas de hoje com vocês. Comprei algumas coisinhas que realmente eu tava precisando. E outras foi pra aproveitar mesmo o valor, sabe? Eu tive na Natia, eu comentei com vocês. E eu acabei trazendo os potinhos, ó. Olha que bonitinho. Que eu gostei. Aí eu trouxe dois. Da mesma cor. Eu ia pegar um meio amarelado, mas não tava me identificando muito. Eu gostei mais desse aqui. Mais puxando pro fundo, sabe? Achei ele mais discreto. Ele tava por R$9,90. De R$14,99 tava por R$9,99. Negócio assim, R$9,90. Aí eu trouxe dois. Esse aqui eu vou colocar lá no painel, né? Pra eu colocar a chave. E esse aqui eu não sei onde que eu vou colocar. Mas eu trouxe. Eu trouxe porque eu sei que eu vou achar uma utilidade pra ele. Porque faz falta pra gente ter esses negocinhos, né? Tipo porta-tréca, alguma coisa assim. Aí eu gostei. Aí eu trouxe também esse aqui pra me dar de presente. Teve uma pessoa aqui em casa. Em casa é minha tia, na verdade. Ela viu e ela gostou muito. Aí eu comprei pra me dar de presente pra ela. Esse joguinho com três travessinhas, sabe? Ó. Também não foi nada assim tão caro. Aí eu trouxe pra ela. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Agora falta embrulhar, né? Eu tenho que entregar pra ela antes dela ver esse vídeo, né? Que eu não sei se ela vai assistir esse vídeo. Ó, tá vendo? Eu tenho três dessas aqui em casa. O dia que eu vi que ela gostou muito. Aí eu trouxe pra ela. Me dar de presente pra ela. Porque eu não tô devendo um presente pra ela, sabe? E fuê. Eu tava sem fuê. Meu fuê quebrou. Aí eu trouxe esse aqui todo de inox. O meu era plástico silicone, na verdade. Aqui, ó. Né? E maior. Eu gostei desse aqui que ele é pequenininho, ó. Então, assim, pra gente bater um omelete, leve, sabe? E todo de inox. Amei. Minha cara. Gostei demais. Esse aqui foi R$9,99. Apreitei que eu tava lá no centro. Comprei mais um difusor elétrico. É, aromatizador elétrico. Aí eu trouxe esse aqui, ó. Igual que eu já tenho aqui em casa mesmo. Esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto. E tem um aqui na sala já. E trouxe a essência que é pra gente tá colocando, sabe? Esse aqui é a essência mesmo. É tipo um óleozinho. Aí eu trouxe um cheirinho de bambu. Eu queria alicrim, mas não tinha. Tinha alicrim, mas não era do jeito que eu queria. Mesmo cheirinho. Era alicrim silvestre. Um negócio assim. Aí eu não gostei tanto. Aí eu trouxe esse aqui de bambu. E trouxe também essa, tipo uma água perfumada. Mas não é uma água perfumada. Esse aqui, ele é aromatizador mesmo pro ambiente. Mas eu já usei desse negócio aqui, ó. Dá pra gente borrifar no sofá, almofada, costina, tudo. E o cheirinho dele dá uma fixada boa. Não sei nem porque que eu parei de usar ele. Nossa, teve uma época que eu usei muito. Eu gostei muito dele. Aí eu trouxe o mesmo cheirinho de essência de bambu. Gostei bastante. E foi isso, né? Minhas comprinhas. Aí lá na Tchê tinha uma essência lá. Só que o vidro era um pouco maior. Mas só que eu achei muito caro, sabe? Eu tava com 60 reais. Mas o cheiro, vocês não têm noção. Que delícia. Mas eu fiquei com medo de comprar e não exalar. Porque pagar caro e o negócio não exalar, né? Porque dura isso e que dura. Dá pra gente usar bastante tempo. E exala na casa, né? Você sente o cheirinho no ar mesmo por bastante tempo? Compensa. Porque já aconteceu de eu comprar essência. E gente, não exala nada. Nada, nada, nada. E pagar caro. Então, assim, a gente fica contra a onda, entendeu? Aí eu preferi trazer essas aqui mesmo da Via Aroma. Que eu já conheço. Eu sei que realmente exala. Via Aroma é uma marca muito boa. Aí eu resolvi trazer esse. Esse aqui também foi baratinho. Acho que esse aqui foi 25 reais, ó. E também já usei dessa marca. Eu sei que também dá uma exalada boa. Ó, e ainda lá no centro, aonde que eu comprei a essência, eu já aproveitei e trouxe também um esfregão. Porque lá vende o esfregão, sabe? Aí, nossa, o meu tá assim, um regaço de ruim. E o legal que eu gosto desse aqui, ó. Que essa parte, ela é abrasiva. Mas pra mim o que limpa é esse aqui. E aonde que eu lavo, eu sei que não danifica, não risca nem nada. E tá tudo certo. Aquela que tem o lado branco, eu não gosto. Não acho que limpa direito, sabe? Aí eu passei no supermercado, comprei couve. Que eu achei a minha couve picada. Na verdade, é um pouquinho longe daqui de casa. Mas aí eu achei a couve picada, que eu tava procurando. Comprei um cheirinho verde, fresquinho. Comprei um pouquinho de bife. Com vontade de comer um picadinho hoje no almoço. Eu tô sem carne. Eu tô... Eu tenho carne na geladeira, mas tá congelada. Não deu tempo. Minha... Meu sabão pra lava-louça acabou. A pessoa esqueceu de pedir pela internet. Aí eu tô comprando por aqui mesmo. E dura demais. Nossa, eu acho que esse aqui tá tendo uma durabilidade muito grande. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu comprei desse aqui, ó. Aí eu comprei por aqui mesmo. Acho que eu paguei 30 reais. Comprei esse koala de algodão. Esse, sim, é o koala que eu amo. É o cheirinho que eu mais gosto. É esse de algodão. Tem um cheiro top. É... Eu já aproveitei, porque não é todo lugar que a Ana Chá que acha esse koala pra comprar. Não é qualquer supermercado. Trouxe uma bananinha, duas maçãs, e nosso pãozinho de queijo pro final de semana, né? Aquela marca que eu sempre recomendo. Top, viu, gente? Esse pão de queijo é top. E com isso. Tchau, tchau. 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 Ó, acabei de picar o milho. E esse aqui vai pro congelador. É... E até muitas perguntaram, Aninha, dá certo o milho congelado? E se não, altera o sabor? Super certo, viu, gente? Nossa, eu tô apaixonada com essa cor de esmalte. Olha que lindo. Gostei. Enfim, dá super certo. A não ser que você já compre o milho com aquele gostinho de podre. Caso contrário, se o milho tiver fresquinho, não tiver murcho e nem nada, vocês podem já picar ele, colocar num saquinho ou num potinho, levar pro congelador. Gente, dá super certo na hora que vocês for retirar, né, pra usar. Pra tá utilizando. E esse aqui, ó, eu vou tá fazendo, apesar que eu acho que eu tirei muito. Mas eu tô com vontade de comer arroz com milho. Mas milho mesmo. Sempre eu faço com milho de latinha. Aí hoje eu não tô querendo fazer ele refogado, tô querendo fazer ele no meio do arroz. Aí eu vou pensar, se eu faço refogado, se eu faço no meio do arroz, parece que... Nossa, fica uma delícia. Eu vou fazer no arroz. Ficou muito bom. É diferenciado. E aqui eu já separei, ó. Ó, é... como é que chama? Salsinha. E aqui cebolinha. Vocês sabem, né, eu tenho o costume de guardar na geladeira, não no congelador. Agora, a salsinha eu tô achando que eu vou colocar no congelador. Porque não é algo que eu uso tanto todos os dias. Pra ela não perder. Quando eu precisar, é só tirar do congelador. Agora a cebolinha eu uso bastante, então eu não preciso. Aí vocês sabem que eu faço uma caminha aqui com papel toalha, né, e dá super certo. Dura até uma semana, tranquilo. Já piquei o bife, né? Aí eu vou tá fazendo um picadinho. Eu até pensei em fazer um estrogonofe, mas eu acho que eu vou fazer só o picadinho mesmo, normal. E fritar uma batata. Porque os meninos adoram picadinho com batata frita, sabe? Vou ver aqui e vou compartilhando aqui com vocês. Dica pra carne vermelha ficar bem macinha. Bom, pelo menos eu gosto de tá usando esse maciante aqui de carnes. Aí a gente salpica aqui uma quantidade boa, deixa agindo pelo menos uns 15 minutinhos. Depois faz ela. Nossa, fica muito macinha, sabe? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Música 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 E eu vou retirar a minha cabeceira agora e vamos lá, vamos transformar esse quarto, porque eu já não vejo a hora de colocar minha cabeceira nova, sabe? Na verdade eu tava esperando ver se eu dava uma cara nova pra essas mesinhas, mas eu não vou mentir pra vocês, eu até tentei, mas não deu certo, deu ruim, tive que desfazer e agora eu vou deixar por enquanto do jeito que tá. Vou colocar minha cabeceira nova e pronto, né? Então bora! Música Música Olha só gente, já tá começando a tomar forma minha nova cabeceira. Música Ela é fácil, né? A gente encontra em qualquer papelaria. Se um dia vier desgastar a cola, soltar, é só a gente ir na papelaria, comprar ela novamente e colar na placa. Mas assim, diz que não solta, mas eu tô falando se um dia acontecer. Então assim, é muito prática, se é que vocês me entendem. É muito prática, entendeu? E é muito linda, é muito linda. E o material, assim, perfeito. Nossa, a qualidade dessas placas é muito boa mesmo. Tô tendo um pouquinho de dificuldade de retirar as fitinhas. Até peguei essa faquinha velha aqui, que tem ponta, por causa da minha unha. A minha unha, ela é de fibra, ela não tem pega. Então, gente, vocês não têm noção que sofrimento que é. Mas aí a gente tem a faquinha que substitui a unha, né? Vocês não têm noção. Ó, deu certo. Peitinho. Não tem erro. E a minha sorte, que eu tenho o gesso, né? Alinhadinho. Então, eu tô só acompanhando a linha do gesso. Que aí eu tô encaixando embaixo do gesso certinho, sabe? Exatamente pra não ter erro. E não ficar torta, né? Agora foi. Aí eu venho aqui, ó. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha a praticidade, viu, gente? Eu venho aqui, encaixo ela certinho, né? Confira aqui, junto, junto com as outras. E pressiono. Aí eu tenho que pressionar pelo menos uns 10 segundinhos. Ó. Aí eu vou pressionar onde que tem a fita, né, gente? Pra tá pregando na parede e não tá soltando. E essa fita dupla face, ela é top. Pregou, acabou. Tchau. Pregou. Tchau, tchau. Prontinho a nossa cabeceira, ficou muito linda, muito, muito linda, muito fácil mesmo de instalar, não tem erro. E bora colocar nossa roupa de cama da semana, do final de semana, pra iniciar a semana, deixar essa cama bem linda, bem maravilhosa. E é isso, a outra lâmpada eu não acendi porque tá queimando, então ela tá piscando, agora acho que ela nem piscando mais. E o Joel ficou de segunda-feira arrumar esses pendentes aqui pra mim, né? Como que fala? Centralizar, né? Com a mesinha de cabeceira. Mas é porque ele ainda tem que buscar uma ferramenta pra tá furando a laje, não é nada fácil. Vocês até me deram algumas dicas, mas ele, a gente não achou muito viável. Eu, na verdade, por mim, colocaria ou aqueles abajuzinhos de tomada, que eu acho fofo também, ou um abajur em cima da minha cabeceira. Mas ele quer porque quer manter os pendentes. Ou, se não, mais pra frente eu compro um pendente tipo um abajur. Vamos ver. Por enquanto, é isso. Um abraço. 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 Don't you ever say You are not enough Baby, you're enough So don't you be afraid And take a leap of faith It doesn't have to be Holy, holy I'm not asking for a God Just as long as you show me Show me Some ordinary love So kiss me in the night Tell me that you're mine Don't need much to believe Doesn't have to be Holy, holy When it's ordinary love Ordinary love Ordinary love Ordinary love O que vocês acharam da minha cabeceira nova? Eu tô apaixonada Eu, sinceramente, até com as minhas mesinhas escuras Eu gostei Porque com aquela cabeceira que tava muito amarela Tava feio Mas como a parede agora ficou um tom Olha o tanto que ficou igualado o tom da parede com a cabeceira Ficou parecendo a mesma cor Incrível Ficou lindo Lindo, lindo Tô apaixonada Tô apaixonada E o que que acontece? Aí a mesinha de cabeceira escura Ela deu uma quebrada Sabe? Porque se ela fosse branca Eu acho que ia ficar tudo muito apagado Sem cor, sem graça Na minha opinião Eu tentei fazer a plotagem dela Eu só não mostrei pra vocês Mas assim, nossa Eu tô dando muito valor na minha mesinha de cabeceira Porque eu tô achando ela linda, maravilhosa Sabe? Se um dia eu tiver que trocar Eu vou trocar por um tom amadeirado Porém, num tom mais claro Só isso Mas eu ainda pretendo trocar por um tom amadeirado Ou um branco com amadeirado Mas só branco não é a minha intenção Entendeu? Mas olha só que coisa mais linda Tô achando O que que vocês acharam? Deixei nos comentários Olha que bem de pertinho Como que ela ficou bem linda, tá vendo? Super recomendo, viu, gente? Vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo Quem tiver interesse em tá Adquirindo, né? Vale super a pena Vocês podem ter certeza E não é caro não, viu, gente? Não acho caro E depende do tamanho da sua cama Vocês podem ver que a minha cama É a maior, né? Que é a Kink E eu ainda pedi placa passando Pra encostar lá na Na luz Né? No apagador Mas poderia ter diminuído duas placas Porque eu acho que ela vende o preço da placa Então, assim, pela sua medida Pela medida das placas Aí ela calcula quantas placas vocês vão gastar Pra tá colocando aí na casa de vocês Ah, me ficou linda demais Tô apaixonada, tô apaixonada Noite por aqui, né, meu povo Bora bater perna Hoje a Amanda me chamou pra sair Eu falei, quer saber? Eu vou Tô fazendo nada Tô de boa, né? Sempre eu fico sábado sozinha em casa Hoje eu vou me deixe direito O Joel fica sempre falando Bem, sai Chama as meninas pra sair, né? A Maria não tem jeito Não gosta Mas a Amanda, né, é uma prima sua e tal Mas eu sou muito caseira O Joel não entende que eu sou muito caseira Mas hoje a Amanda chamou Eu falei, quer saber, bora Bora curtir um pouquinho a noite de sábado, né? Eu coloquei uma blusinha de manga longa por baixo Não sei se vocês já viram dela Que tem aquela manga furadinha, tá vendo? Eu uso ela pouco, mas eu gosto dela Coloquei esse casaquinho Hoje tá um tempo de chuva A gente já teve um temporal aqui hoje Que vocês não têm noção Então, assim Estamos com o look certo Aí eu coloquei esse casaquinho aqui por cima Nossa bolsinha Pra colocar o celular e cartão A nossa calça da Lovito, ó Olha que linda Gente, eu já achei que eu dei uma emagrecida Porque o dia que eu experimentei ela pra vocês Parece que ela tava mais justinha, sabe? Hoje eu já notei que ela tava melhor no corpo Ó, e a danadinha já comentei com vocês Que eu acho que ela veste super bem, né? Nossa, gosto demais dessa calça Ó, e é isso Coloquei uma bota Eu não gosto muito de usar essa bota, principalmente se eu tiver com o marido Que ela é um pouco mais alta Mas, como hoje o marido não está A gente usa ela E como o tempo tá de chuva também Aí dá super certo E é isso Nosso lookinho Nossa capinha azul marinho Ah, de outra coisa De outra coisa Estamos de trança, né? Estamos de trança Eu não dei o tempo de eu lavar meu cabelo Meu cabelo tá puro, óleo Tô sem shampoo O shampoo lá da loja da Amanda acabou Aí eu preciso ir numa farmácia comprar um shampoo Sabe? A Dizamaria que tem shampoo Deodora na Drogaria Araújo Aí amanhã eu vou ver se eu saio, compro esse shampoo E é isso, né? Aí a gente fez uma trancinha Mas eu gostei, ó Ficou bonitinho Diferencia um pouquinho o penteado, né? Ó, a Amanda foi ele buscar um canudinho pra nós Mas o nosso combo aqui já chegou, né? A gente que acabou com vontade de comer um sanduíche Aí ela pediu uma coca Eu pedi uma fanta Uma batatinha E nosso sanduba Um pouquinho de maionese E é isso Hello Saiu com a mamãe Hoje é uma boquinha Um sanduíche Com um setinho, né? Delícia Um monte de maionese Então bora Vim no shopping E não sair com uma sacolinha da Femi Não é nossa E achando que criança Vai ser bom pra lá Aí hoje eu trouxe o algodão E mais algumas Bolinhas Umas besteirinhas Que eu vou levar pra Maria também E é isso Então bora Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri